Espaço Café Brasil 2011, Copa Barista 2011, o Lucas da Libermark foi o grande campeão. Lucas, qual a sua experiência de café? De onde você começou a fazer café? Cara, eu trabalhei, comecei na Cafeteria Santo Grão, fiquei lá por três anos, aprendi com o Kaká, o semifinalista aí comigo, finalista, desculpa. Aprendi muito com ele, com o meu irmão e com o tricampeão aí, Marco de la Rocha, são três grandes profissionais que aprendi muito com eles, adquirei muita experiência e foi assim que eu comecei, trabalhando três anos dentro de uma mesma cafeteria. E qual que é a sua sensação, sua experiência ao fazer um café? Cara, eu faço, eu dou muito graças a Deus por ter, pra mim eu tenho o melhor trabalho do mundo. Fazer um café pra mim é uma exaltação máxima, eu adoro fazer um café, às vezes eu tô em casa de folga, eu quero fazer um café por vontade, só fazer um café, cara. Que café que você usou aqui no campeonato? Eu usei o café da, o nome do café, é, ai, esqueci, é um café da Guatemala, tá, um café da Guatemala, foi um pedido especial aí, o bicampeão da Guatemala, o Raul Rodas que trouxe pra mim, o café paradigma da Fazenda Maravilha da Guatemala, um café Bourbon com catorrá lavado. Como é que tava o nível do campeonato esse ano? Cara, tava altíssimo, tava altíssimo, eu achei muito justo, achei legal porque teve muitas pessoas novas, mas com boas técnicas, com boa qualidade, teve os macacos velhos aí, o que eu achei legal, que apesar de ser sorteio, caiu muito igual, caiu muito igual. Pessoas novas com pessoas novas e pessoas que já tem certa experiência com pessoas que já tem certa experiência. Então acho que foi um campeonato muito justo esse ano, muito, muito justo. Você como campeão da Copa Barista 2011, que mensagem você deixa pro barista que tá começando, o cara que tá começando a ralar hoje? Cara, foi o que eu já disse aqui, todo mundo tem que se unir, pensar todo mundo igual, trocar experiência, visitar outras cafeterias, conhecer outros baristas pra trocar informação, porque café é uma coisa que não... Você tem que quebrar paradigma, como diz o café, né, paradigma. Porque hoje você recebe uma informação, amanhã você tá recebendo outra informação daquilo que você tinha em mente. Então tem que ter a cabeça bem aberta pra você evoluir cada vez mais. Mais alguma coisa? Cara, quero agradecer todo mundo aí, agradecer a empresa, o pessoal do Espaço Café, da Café Editora, por esse espaço. Eu não esperava ser campeão, ainda mais com um dos meus professores aí. É isso aí, gente. Nunca desistam, nunca pensam, nunca vá pra um campeonato. Se você vai pra um campeonato pensando, perdi, não vá. É isso aí. Valeu. Valeu.